Se eu tirar ela dessa lua, eu nem tava aqui, tanto que ela tá reprida em termos de socialização verdadeira, como o Tiago explicou, tá? O que falta dela é socialização, e socialização não é brincar com outros cães, socialização é entender como funciona o nosso contexto social, o nosso mundo. Como funciona a minha casa, como funciona as outras pessoas, como funciona a rua, como funciona o carro, e como você deve se portar de exercício nisso, tá? Então, o que a gente fez aqui, é o que seria o começo de um trabalho, que é ensinar um exercício duplês, onde a gente constrói o funcionamento mental melhor dela, em todas as situações. Estudar uma caminhada, começar a dizer o que é sincronão, mas é só o começo.